Dois homens e uma mulher foram presos na tarde desta sexta-feira pela Polícia Civil de Francisco Beltrão, suspeitos de participar em domicílio de Janete Vicente Reins, de 29 anos, morta no final da noite do dia 14 deste mês. A vítima estava confraternizando com seu namorado e sua filha no estabelecimento comercial localizado no bairro São Cristóvão, em Francisco Beltrão. Quando um veículo sedã chegou ao local e desembarcou do carro, um homem de 34 anos e começou a agredir Janete, o namorado, com cadeiradas. Uma mulher de 30 anos encurralou a vítima num canto do estabelecimento e desferiu ao menos três facadas que levaram a vítima em óbito. Após os fatos, os agressores empreenderam fuga. Logo que tomamos conhecimento desse, que a Polícia Civil aqui tomou conhecimento desse fato, já iniciaram-se as dirigências na mesma data. Na mesma data tivemos uma equipe da Polícia Civil no local, com o apoio da criminalística, da Polícia Militar, foi feito todo o primeiro trabalho de investigação aqui, que teve continuidade nos dias seguintes, resultando numa representação com o deferimento das prisões temporais. Agora, as diligências com a prisão desses suspeitos, outras diligências serão realizadas, objetivando angariar maiores elementos para subsidiar posteriormente o encaminhamento, o encerramento desse caderno investigatório e para análise do Ministério Público e do Poder Judicial.